A tua igreja se propõe a superar A violência que está mais no mundo E sai do íntimo de quem está perdoado Fraternidade é superar a violência É ter um mar e um beijo de sangue mais perdão É prestar na humanidade a um frateu Pois Jesus disse que somos todos irmãos Pois Jesus disse que somos todos irmãos Encontrar a paz e vencer no caminho E cultivá-los com carinho e proteção Não vai ser a violência em sua terra Levar a paz é compromisso do bichão Fraternidade é superar a violência É ter um mar e um beijo de sangue mais perdão É prestar na humanidade a um frateu Pois Jesus disse que somos todos irmãos Pois Jesus disse que somos todos irmãos A extensão que leva longe de toda a gente Formam vividas e destrói a criação A extensão que leva longe de toda a gente É um clamor que leva longe de toda a gente É prestar na humanidade a um frateu Pois Jesus disse que somos todos irmãos Pois Jesus disse que somos todos irmãos Tua igreja tem o coração aberto E nos ensina o amor a cada irmão E Jesus Cristo acolha e perdoa Quem faz o mal cair se quer perdão Fraternidade é superar a violência É ter um mar e beijo de sangue mais perdão É prestar na humanidade a um frateu Pois Jesus disse que somos todos irmãos Pois Jesus disse que somos todos irmãos Vem a nós, Senhor, reino de justiça Pelo de paz, de harmonia e de unidade Sonhamos, vemos o novo céu e a nova terra Todos na moda e na felicidade Fraternidade é superar a violência É ter um mar e beijo de sangue mais perdão É prestar na humanidade a um frateu Pois Jesus disse que somos todos irmãos Pois Jesus disse que somos todos irmãos É ter um mar e beijo de sangue mais perdão